Segunda-feira, notícia boa, a gente repercute. O Hospital Universitário da UFMA iniciou o Fellowship em Retina Clínica e Cirúrgica, programa de pós-residência inédito na área de oftalmologia. A especialização ampliará a formação de profissionais da saúde no HU UFMA. Terça-feira foi o último dia para as inscrições ao processo seletivo da especialização Gestão em Saúde. Ainda na terça, a Comunidade Acadêmica do Centro de Ciências de Imperatriz celebrou os nove anos do Centro Acadêmico de Medicina e do curso. Parabéns, Kamits! Quarta-feira, a UNASUIS UFMA promoveu o webinário com o tema Paralisia Cerebral – Um Olhar da Fisioterapia. No mesmo dia, o projeto Mais Viver e UFMA Empreendedora realizaram um encontro destinado aos servidores aposentados sobre criatividade e inovação. Quinta-feira foi inaugurada a Biblioteca Setorial dos Cursos de Turismo e Hotelaria no Complexo Fábrica Santa Amélia, no centro de São Luís. A biblioteca é um local de leitura e também será utilizada como um ambiente para estudos e pesquisas na formação dos alunos. Sexta-feira, focada nos primeiros socorros e no atendimento pré-hospitalar, entrou em ação na cidade universitária Dom Delgado, em São Luís, a primeira Brigada de Incêndio da UFMA. E neste domingo é o Dia das Mães. Pensando nesse momento especial, o Hospital Universitário da UFMA homenageou as mães e futuras mamães com um belo ensaio fotográfico. Inauguração da Biblioteca Setorial do Complexo Fábrica Santa Amélia, em São Luís. Programa de pós-residência inédito na área de oftalmologia no HU UFMA. E a todas as mamães, um feliz e abençoado dia. Parabéns! Acesse o portal e as redes sociais oficiais da UFMA e saiba mais sobre a nossa Universidade Federal do Maranhão.